Se me permitisse, eu entrava agora na apreciação do plano estratégico da APA e começava pela reconfiguração do acesso e barra do Porto. O início da obra está previsto para 2009. Em nosso entender, as condicionantes existentes obrigam um otimismo moderado na concretização desta obra, que já foi referido hoje. Em nosso entender também, não será positivo para o Porto de Aveiro que se vendam perspetivas de concretização muito longínqua. Contudo, realçamos a visão da APA ao fazer esta obra um ponto-chave do desenvolvimento do Porto. Ainda continuando a apreciação do plano estratégico, avisávamos aqui o acesso a ferroviário e a conclusão da terceira fase de cintura portuária. Implementação prevista 2007-2009. São duas obras de importância superior para este porto. A linha ferroviária poderá apresentar-se como mola impulsionadora de novos mercados. As condicionantes ambientais abrem perspetivas positivas à rentabilização desta vertente de transporte. Contudo, parecem muito otimistas algumas referências que temos visto publicadas relativamente à possibilidade de conquista do mercado do centro de Espanha. Como se dizia na quinta-feira passada, há quase que um ataque, há um assalto ao castelo, como se dizia na quinta-feira passada, ao mercado central de Espanha. Eu tenho ouvido referências de Aveiro a Burgos e às vezes penso para mim mesmo que ou não se conhece o mapa de Espanha ou não se conhecem os espanhóis. Porque aquilo está um bocadinho longe. Obrigado. Obrigado. Voltava aqui, ainda no plano estratégico, voltava aqui a um ponto que já referimos anteriormente, que é a criação de uma zona tampão entre o porto e a zona urbana envolvente. Repetimos que os entendimentos institucionais são da maior urgência. Diversamente se entenderá que, estando o problema equacionado, questões de ordem política ou outras dificultem ou inviabilizem a sua solução. Exemplos a evitar não desfaltam. O porto, como polo de desenvolvimento regional e nacional, deverá sobrepôr-se a todas as questões. Entrava aqui, se me permitissem, na questão da concessão do Terminal Norte, a implementação prevista para 2008. Após várias leituras deste plano estratégico, não conseguimos descortinar ideias concretas relativamente à implementação deste processo de concessão. A APA, há uns tempos que não faz novos investimentos, estruturas terrestres de apoio. As empresas assistivas não têm condições para tal e correm-se o risco de entrarmos num período de estagnação, completamente contrário àquilo que se pretende. Com a definição objetiva das regras, todos ficarão a saber com o que poderão contar e o porto de aveiro só terá a ganhar com isso. Ainda continuando na concessão do Terminal Norte, temos aqui mais uns pontos que, primeiro, a clarificação do quadro de intervenção de Moldova Pertuária. Estamos crentes que a questão poderá ser pacífica. Algum trabalho tem vindo a ser desenvolvido nesse sentido, com a louvável abertura dos responsáveis sindicais. Implementação de indústrias. O sucesso desta implementação, a nosso ver, dependerá muito do item anterior. Equilíbrio de condições, custos da concessão. A definição das áreas e um real equilíbrio com ações análogas anteriores serão de extrema importância. Novas cargas, verdadeira abertura ao crescimento do porto. Estas legítimas pretensões só assim serão possíveis. Ainda na última quinta-feira, no seminário do jornal Transportes e Negócios, realizado no Porto, vários intervenientes focaram a necessidade de conjugação dos diversos planos estratégicos, de forma a criar-se um plano estratégico para os portos portugueses, um plano estratégico nacional para os portos portugueses. Assim seria possível dar uma devida importância à complementaridade do Porto de Aveiro relativamente a portos vizinhos. Deixe-me entrar aqui num ponto sensível e que vem referido no plano estratégico como simplificação e informatização dos procedimentos administrativos e aduaneiros. A questão é velha, já motivou muito a discussão, mas a verdade é que se mantém. Devido a carga para outros portos, os prejuízos para o Porto de Aveiro e para as empresas assistivas estão aqui bem patentes, são reais e preocupantes. Para mais quando a indústria transformadora se encontra implantada neste Conselho. Nos últimos anos desapareceram de Aveiro cerca de 40 mil toneladas de pescado salgado e congelado. As empresas assistivas perderam uma faturação de qualquer coisa como 1.320.000 euros. Por último, e é recente, uma questão do TDP que também já foi equivocado hoje. As recentes exigências da direcção geral veterinária poderão constituir-se como uma mancharada final neste tipo de carga. Claro que, como habitualmente, quando forem procurados os culpados, os mesmos, são difíceis de encontrar. O velho problema da culpa morrer solteira. Ainda na apreciação do plano estratégico. Há um ponto, que é quase o último do plano estratégico, que fala na promoção conjunto do Porto de Aveiro. Para as implementações de 2009 a 2015. Em nosso entender, e aceitamos que isso seja polémico, qualquer programa de promoção é urgente em qualquer momento. Por isso não entendemos que a sua implementação esteja prevista só para 2009. No imediato, muito há para dar a conhecer. A razão para tal e por si só é a realização deste evento. Por isso, esta é a postura das empresas de estiva, mas toda a atenção é pouca. Muitas vezes, a nossa visão não é a melhor e sentimos um pouco à deriva. Isso é algo que de todo não nos agrada. Por último, entraria nas conclusões. Entendemos que, como dois pontos de extrema importância para o sucesso da concessão, será a primeira, a linha ferro e a segunda, a via de cintura portuária. Teremos assim condições únicas para construirmos um grande porte nacional na movimentação de carga geral e granais. Contamos com o vosso contributo. Contem connosco. Por último, queria dar os parabéns ao apoio de Aveiro pelos seus 198 anos. As minhas desculpas se algo não correu como eu desejava. Muito obrigado pela vossa atenção. E aí